Tô te filmando, preparando o meu terreno Vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar um bote e acertei o meu veneno Eu tô te querendo mais do que nossa gente tem Joguei meu chá, me lancei em uma direta Pra ver se você acerta o quanto eu tô afim Eu não desisto agora que o trem aperta Hoje eu quero ver você toda doidinha por mim Eu tenho tempo, vou montar o meu esquema Comigo não tem problema, pode vir que eu dou um jeito Eu sou bacana, melhor que seu namorado Deixa logo ele de lado, vem que eu passo direito Tô te filmando, preparando o meu terreno Vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar um bote e acertei o meu veneno Eu tô te querendo mais do que nossa gente tem Tô te filmando, preparando o meu terreno Vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar um bote e acertei o meu veneno Eu tô te querendo mais do que nossa gente tem E agora pra cantar comigo, os meus amigos, Carlos e Jade Joguei meu charme, lancei uma indireta, pra ver se você acerta o quanto eu tô afim Eu não desisto, agora que o trem aperta, hoje eu quero ver você, toda doidinha por mim Eu tenho tempo, vou montar o meu esquema, comigo não tem problema, pode vir que eu dou o jeito Eu sou bacana, melhor que seu namorado, deixar o agulho de lado, porque eu faço direito Tô te filmando, preparando o meu terreno, vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar o bote e aceitar o meu veneno, eu tô te querendo mais do que notar de cem Tô te filmando, preparando o meu terreno, vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar o bote e aceitar o meu veneno, eu tô te querendo mais do que notar de cem Tô te filmando, preparando o meu terreno, vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar o bote e aceitar o meu veneno, eu tô te querendo mais do que notar de cem Tô te filmando, preparando o meu terreno, vou chegar chegando, não tem pra ninguém Vou dar o bote e aceitar o meu veneno, eu tô te querendo mais do que notar de cem Vamos lá, vamos lá, vamos lá